Vida se ensinar, só Deus hoje para andar, só Deus agora, não sabemos, não sabemos o que vem, não sabemos se a nossa vida se ensinar. Quero amar, o amor pode superar, quero amar, quero amar, esse é o mandamento, esse é o mandamento. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero amar, o amor pode superar, o amor pode superar, eu quero amar, eu quero amar. Este é o mandamento do Senhor, este é o mandamento. Senhor, só Deus hoje, só Deus hoje para andar, só Deus agora, só Deus agora, só Deus agora, não sabemos, não sabemos o que vem, não está a nossa vida, nossa vida se ensinar. Só Deus hoje para amar, só Deus agora Dança Deus todo o tempo para E a nossa vida se ensinar Quero amar O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o superar, o superar Eu quero amar, eu quero amar Este abandamento do Senhor Eu quero, eu quero, eu quero amar Por favor, tu pode perdoar Por favor, tu pode perdoar Eu quero amar, eu quero amar Este abandamento do Senhor Este abandamento do Senhor A imagem do Senhor me dá é um caderno E a imagem do Senhor me dá é você estar sempre nessa mesma folha Você não virar a folha O Senhor fala assim, um pequeno tempo Chegou o tempo de você virar a folha Não permaneça mais nessas palavras Mas, filho, o Senhor quer te dar um novo tempo Não tenha medo desse novo que o Senhor quer fazer Da nossa vida, irmãos O Senhor quer fazer da nossa vida O Senhor quer usar um novo tempo Um tempo do amor Eu quero ser todo do Senhor Ser todo, ser inteira Ser inteira do Senhor O Senhor deseja isso de nós Não nos quer com a realidade Fala com Deus Mas se depois de Deus Eu desiste É isso que o Senhor nos quer É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Por esse longo tempo O Senhor está mostrando Está nos concebendo, Senhor O Senhor fala assim Eu não desisto de você Eu não desisto, irmão Eu não desisto de você O Senhor não desiste de nós Deus, o Senhor não desiste, porque o Senhor nos ama, nos ama com um amor eterno, eterno. Obrigado Senhor, obrigado por esse amor que vai além da justiça, porque nós somos tão pecadores, mas o Senhor não nos ama com a justiça, o Senhor nos ama com misericórdia. Obrigado Senhor, esse amor, esse amor de Deus, obrigado Senhor, bendito seja o Senhor, Deus, o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que o Senhor está com o Senhor, Seguem que estás aqui, meu Mestre, seguem que estás aqui.